O projeto começou com o objetivo de formar microscopistas, tanto microscopistas em Anomami, como também formar os AIS e os AISAMs em relação às respostas ao COVID. Ele tem duas frentes, uma frente da malária e uma frente do COVID, e para atuar nessas respostas, tanto da malária como do COVID, a gente tem um corpo técnico composto por quatro profissionais, porque assim a gente vai estar trabalhando de maneira interdisciplinar nessas ações de resposta ao COVID de combate à malária. No combate à malária, a gente vai atuar com a formação de microscopistas, para que os microscopistas em área possam fazer a leitura das lâminas e atuar em cima do diagnóstico. A formação de microscopistas em Anomami e a formação de agentes de saúde indígena na questão sobre a malária, ela é muito importante porque esse é um agravo, uma doença que é muito frequente na terra indígena em Anomami. E é responsável por muita morbid mortalidade, as pessoas ficam muito doentes por causa disso e tem muita morte por causa disso. Existe a equipe de saúde, mas ela nem sempre dá conta da demanda, porque existem comunidades muito afastadas, comunidades de mais difícil acesso, em que a equipe não consegue ficar fixa. Então, ter alguém da comunidade formado para ler lâmina de malária, fazer o diagnóstico de malária na própria comunidade, isso é que pode ajudar os próprios Anomamis a cuidarem e resolverem o problema da malária. Tem uns indígenas que moram aqui, e seria mais fácil eles trabalharem na nossa própria comunidade, porque algumas vezes vem o técnico, mas ele precisa se deslocar a cada 30 dias para a boa vista, o seu retorno. Tendo um microscopista à disposição aqui na comunidade, é de grande importância para eles. E aí, nesse sentido, o trabalho da OEM está criando uma referência de formação de microscopistas de Anomami que tem sido bem interessante. O que eu queria mesmo é que esse trabalho continuasse em todos os polos base, em todas as comunidades, que se expandisse aí até todos terem o conhecimento dos profissionais que fossem escolhidos pela comunidade para fazer o curso, que é bom assim, porque ajuda muita gente na cidade, né? Porque as dificuldades que a gente tem de vir para cá, de voltar, é muito longe. E tendo o povo daqui é tão bom. Parceria com a Roducara, o OEM, é um extremo importante. Isso é extremamente importante. Eu, particularmente, sempre, 15 anos, lutando por eles. O meu sonho, os nossos jovens cursistas, tem que ser formados, tem que ser capacitados, tem que ser diplomados. É isso o nosso jogo hoje em dia. E o nosso luta, os Anomami, tem que ser certificados, como reconhecimento à sua inteligência. Reconhecimento como pessoa técnica. Isso tem um impacto que é difícil de mensurar, mas que é muito significativo. Agora, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.